Bom dia, querido amigo, amada igreja. Manhã de quarta-feira já chegamos aí rapidamente na metade da nossa semana. Como passa o tempo rápido, né? Hoje a gente pode já olhar para trás, meio do mês de dezembro, e perceber quanto o ano de 2022 passou e quantos momentos desafiadores vivenciamos e por que também não dizer quantos momentos alegres e festivos também de conquistas e vitórias desfrutamos. Hoje eu gostaria de, mais uma vez, pensar em uma mensagem natalina, uma mensagem de esperança. E eu queria compartilhar o texto do profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2, e depois os versos 6 e 7. A Isaías é um profeta que viveu no século VII, VIII, antes de Cristo, mas que, inspirado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, já tinha diante dele a luz daquilo que haveria de vir ao mundo, do Messias. Já vivia sua vida debaixo da esperança messiânica, aguardando o momento exato em que o Filho de Deus adentraria o tempo e a história. E olha só o que ele diz, Isaías 9, 1 e 2, Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Olha que lindo! Não vai permanecer em trevas a terra que se encontra aflita. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhe a luz. Agora dá um salto, vai comigo no verso 6 e 7, E veja por que a luz irradiou, dissipando as trevas. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Como é incrivelmente encorajador olhar para passagens bíblicas como a de Isaías 9 e associarmos ao Natal entendendo que aquele que adentrou o tempo e a história é, de fato, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz e o seu governo não mais terá fim. Esse é o Natal que eu convido a você a desfrutar mais uma vez nesse ano. Um Natal repleto de esperança e de certezas, de definições que não mais coexistirão com medos, temores ou dúvidas. Que você possa aproveitar esse Natal em família, junto aos seus, com a certeza do nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte e pai de toda a eternidade. Que Deus o abençoe.